Estou aqui com o Homem-Eco e ele tem um truque na manga que ele imita o Stefan Hawkins, não é, Afonso? E o Afonso teve a fantástica experiência de conhecer o Stefan Hawkins pessoalmente aqui na Madeira. Eu não sabia, mas o Stefan Hawkins é fã da Madeira, tem cá casa e tudo, não é? E por isso, olha, estás de parabéns por conhecer, eu sou um grande fã dele e também um grande fã teu. Obrigado.